Uma referência que não foi citada no vídeo passado sobre nós reagirmos à ação de Deus no nosso louvor, mas que liga bem com o assunto desse vídeo aqui, que ainda é sobre Salmo 90. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 29, versículo 13, que diz o seguinte. Ó nosso Deus, damos graças e louvamos teu glorioso nome. Mas quem sou eu e quem é meu povo, para que pudéssemos te dar alguma coisa? Tudo que temos vem de ti, e demos apenas o que primeiro de ti recebemos. Somos estrangeiros e peregrinos na terra, como nossos antepassados antes de nós. Nossos dias na terra são como uma sombra, passam rápido, sem deixar vestígio. Davi estava consagrando seu filho Salomão como rei, e consagrando todas as coisas que ele tinha reunido para construir um templo para Deus. Mas o sentimento de Davi era bem claro, que ele não podia fazer nada para Deus se Deus não tivesse dado para ele primeiro. Ele não podia doar nada que Deus não tivesse. Porque Deus é que havia dado aquelas coisas para ele. E quem era ele para fazer um templo para Deus, se Deus sentava no céu e punha o pé na terra? Deus não caberia num templo feito por mãos humanas. E mesmo assim, isso ele fala para Salomão depois que os olhos e o coração dele estariam nesse templo. Então, você vê como Deus se agrada da reação que nós temos à ação dele. E quando nós retribuímos, de certa forma, em louvor, em uma edificação, em um ambiente de relação com ele. O templo era isso, né? Um ambiente em que as pessoas prestavam culto a Deus. Mas essa consciência de que nós apenas reagimos ao que Deus faz também passa pelo contraste entre nós percebemos quem Deus é e quem nós somos. Porque nós somos estrangeiros e peregrinos na terra, como os nossos antepassados antes de nós. Voltando para o Salmo 90, ele começa falando o seguinte. Senhor, tu tens sido nosso refúgio ao longo das gerações. Antes que os montes nascessem, antes que formasses a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Fazes as pessoas voltares ao pó, quando dizes, retornem ao pó mortais. Para ti, mil anos são como um dia que passa, breves como algumas horas da noite. O versículo 10 fala, recebemos 70 anos, alguns chegam aos 80. Mas até os melhores anos são cheios de dor e desgosto, logo desaparecem e nós voamos. E o versículo 12 fala, ajuda-nos a entender como a vida é breve, para que vivamos com sabedoria. Deus é eterno e nós somos passageiros. Esse contraste é algo difícil de compreender para nós. Eu fico muito impressionado com o senso de eternidade. Eu estava conversando isso com um amigo meu, que é ilustrador, o Paulo Stephens. Ele, inclusive, tem um canal no YouTube e tem desenhos muito legais e ele explica coisas muito legais através de ilustrações. Você pode ver o canal dele, eu vou deixar o link aqui na descrição. Eu gosto muito das ilustras e das ideias do Paulo. Como o ser humano concebeu um senso de eternidade, se tudo que nós vemos ao nosso redor é passageiro? De que forma a gente chegou à conclusão de que existe uma eternidade? De que existe algo sem começo e sem fim? De que existem seres sem começo e sem fim, que no caso são os deuses das mitologias? Como a gente teria essa ideia se não fosse uma relação com alguém que já fosse eterno? O ser humano não cria as coisas do nada. Nós concebemos ideias a partir de comparações e analogias. As nossas mitologias e as nossas ideias são baseadas em outras ideias anteriores ou em contatos anteriores que nós tivemos com coisas diferentes de nós. Bom, nós podemos pensar na eternidade porque outros seres humanos já pensaram antes disso. E nós aprendemos e isso se tornou algo meio que cultural. Mas se não existe Deus, como que o ser humano teve a ideia da eternidade? Ele pensou por oposição? Eu acho muito mais fácil acreditar que o ser humano já tomou contato com alguma coisa eterna na sua história. E a Bíblia deixa bem claro pra nós que o senso de eternidade foi criado por Deus no nosso coração. Sabe onde tá escrito isso? No pouco lido livro de Eclesiastes. Todo mundo fala que é um livro muito ranzinza e mal-humorado. É verdade, mas eu acho um livro maravilhoso. Eu gosto de reflexões melancólicas. E no caso, a reflexão de Salomão no livro de Eclesiastes é bastante melancólica. Eclesiastes 3, capítulo 11 fala Esse senso de eternidade faz parte da constituição do ser humano. Ele tá gravado em nós. Ele tá gravado na nossa criação, na nossa confecção, na maneira como que nós fomos criados. Porque o ser humano, ele é, ele tem um elemento eterno nele. Deus soprou de si mesmo. Ele soprou algo de dentro dele quando ele criou o homem. O homem, ele é um ser de contraste. E é talvez por isso que haja tanto conflito no nosso coração e tanto temor da morte. Porque nós fomos criados de terra, do pó da terra, que portanto é finito, é passageiro. E é constituído de um elemento banal. Essa casca nossa, a nossa carne, ela tem os mesmos elementos que a terra. Então não é uma coisa destacada, não é uma coisa excepcional. No entanto, esses elementos foram insuflados por um contato divino. Deus soprou algo dele mesmo dentro de nós. E esse soprar de Deus, sabe, como se fosse um balão. Só que o soprar da eternidade causou um buraco eterno dentro de nós. Um senso de eternidade dentro de nós. É como se Deus tivesse feito um buraco sem fim dentro de nós. Para que nós pudéssemos entender a relação com a eternidade. E ansiar pela relação com a eternidade. É por isso que nada aqui é passageiro. Pode satisfazer o coração do homem. Porque o homem foi insuflado com a eternidade. O sopro da eternidade entrou no nosso coração. E um buraco do tamanho da eternidade existe no seu peito, cara. Existe na sua mente. E é por isso que nada que é passageiro, nada que é desse tempo, consegue satisfazer você. Você pode procurar prazer em todas as coisas. Em todas as coisas. Das mais baixas às mais elevadas. Das mais sábias às mais idiotas. As formas de prazer total e completamente corrompidas e carnais. Até as formas de prazer mais elevadas e intelectualizadas. E você vai continuar vazio por dentro. Porque você foi insuflado com o sopro da eternidade. E você só vai ter paz quando um Deus eterno mora dentro do seu coração. 1 Pedro 1, 23 diz que nós, vocês, nasceram de novo. Não para uma vida que pode ser destruída. Mas para uma vida que durará para sempre. Porque vem da eterna e viva palavra de Deus. Jesus nos diz que aquele que bebe da água que ele dá, isso em João 4, vai se formar nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. E que nunca mais essa pessoa terá sede. Quando a vida de Deus entra no homem, ele contata finalmente a eternidade. E ele começa a preencher finalmente essa eternidade vazia no coração. Mas da mesma forma como a eternidade não tem começo e fim, o vazio no nosso coração também não tem. E é na relação constante com o Deus eterno que nós vamos sendo preenchidos no nosso coração. E que nós paramos de ter fome das coisas desse tempo. E começamos a ter fome das coisas da eternidade. Porque a gente compreende uma epifania que de fato nós não podemos ser satisfeitos no tempo. Só na eternidade. E nós vamos ter a eternidade inteira para uma relação de amor e graça com esse Deus que é eterno. A graça é onde, no tempo, nós experimentamos um pouco do que a eternidade nos reserva em comunhão total com o Deus que nos ama desde antes da fundação do mundo. Cara, a minha cabeça vai explodir alguma hora. Porque o amor de Deus manifestado nas escrituras é tão profundamente tocante que você tem que ser um cego ignorante para não se emocionar. Você tem que estar morto por dentro para você não se emocionar com tamanha graça, tamanha mercê, tamanha misericórdia e tamanho acolhimento que Deus tem para aqueles que se voltam a ele. Aqueles que ele escolheu para isso. Isso é, cara, muito louco. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar um comentário aqui sobre o conteúdo, de deixar o seu gostei e de compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais. Como eu fiquei um tempo sem gravar, o YouTube meio que não mostra muito meus vídeos para as pessoas. Uma forma de você ficar sabendo sempre é você ativar as notificações do canal. É aquele sininho que fica logo aqui na capa do canal. Você pode ativar as notificações e toda vez que eu postar um vídeo, você fica sabendo. Normalmente, segundas e quintas-feiras por volta das 11 horas. Mas, como a minha agenda é meio maluca, nem sempre eu consigo manter essa regularidade. Ativar as notificações é o melhor jeito de você não perder nenhum conteúdo desse canal. Você pode também me seguir no Instagram e curtir a minha fanpage no Facebook. Os endereços estão aparecendo aqui na tela e também na descrição do vídeo. E se você quer contribuir com esse trabalho, considere se tornar um patrão desse canal. Um abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!